Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Castor Mecânico. Hoje o dia vai ser um pouco diferente. Eu vou começar com vocês aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco de análise estrutural, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um projeto com um colega meu, um amigo meu está trabalhando. Ele pediu para fazer uma simulação para ele, no caso uma análise, para verificar o quanto de carga a estrutura aguenta. E é o que a gente vai fazer aqui agora nesse vídeo, tá bom pessoal? Então para a gente começar agora, eu vou deixar para vocês aqui já, o meu sódio já está aberto. Deixa eu fechar o sódio aqui. O sódio aqui meu já está aberto, tá? Esse é o projeto que ele passou, tá? Ele é uma estrutura, né? Onde ele vai ser içado um big bag aqui, tá bom? Big bag, para quem não sabe, é um saco bem grande que é usado para fazer carga de material, né? No caso material acabado, material prima, ele é um grande saco, tá bom? Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, é um big bag. Ele tem um por um de largura, com comprimento, profundidade de um metro e uma altura mais ou menos um metro e meio, entendeu? Mas as alças, ele chega a uns dois e meio da altura, tá? Um em 800, uma coisa assim. Então ele vai nessa região aqui, tá? Isso aqui é um sistema de pesagem. Então ele vai ser içado aqui nos cantos, tá? Ele vai ser pesado e é isso que nós vamos analisar. Eu vou analisar essa estrutura que fica fixado, tá? O big bag e essa estrutura aqui do poste que vai sustentar toda essa armação, tá bom? Então vamos começar essa análise. Ó, esse sistema que ele passou aqui, tá? Eu não vou trabalhar com ele, tá? Porque aqui ele fez bastante recursos, né? Tem bastante recursos, bastante recortes, bastante peças, né? Daí ficou um projetinho inteiro aqui, né? O que acontece? Como eu vou fazer uma análise, né? Essas são partes soldadas, eu vou analisar pedaço por pedaço. Então eu vou fazer uma análise só desse chassi, uma análise só da estrutura do poste na base, tá bom? É assim que vai funcionar, beleza pessoal? Então vamos começar. Isso aqui eu vou deixar aqui, ó, minimizado pra mim. E vamos começar. Eu vou vir aqui, ó. Novo. Peça, só de olho que isso aqui é abrir, tá? Ok. A gente vai começar aqui trabalhando pra fazer um esboço 3D, tá? No caso do chassi, a gente pode fazer um esboço 2D direto, por exemplo. Ó, esse aqui dá pra fazer um esboço 2D direto, tá? E daí só fazer a posição do... Onde vai ter as alças, né? Pra fazer a análise estrutural, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse aqui das alças primeiro, tá? Que é um esboço em 2D mesmo, beleza? E aí depois a gente faz o resto. Então eu vou minimizar aqui. Esse aqui eu vou aumentar. Vou pegar aqui o plano superior. Vou abrir um esboço nele. E vou fazer aqui esse esboço, tá? Pelo que eu me lembro do desenho dele. Tinha uma linha no meio. E duas aqui em cima. Peguei ele de novo. Aqui. E aqui. Deixa eu puxar aqui, encostar. Encostou. Agora eu vou pegar aqui uma linha de centro. Vou clicar um pra outro. Vou fazer uma linha aqui do meio. Aqui pegando o meio. Deixar ele aqui pra construção. Na vertical. Daí essas duas ficam trabalhando juntos, tá? Na mesma distância. Agora eu vou botar umas medidas. Vou colocar aqui, ó. Só pra... Pra iniciar o esboço, tá? Depois eu vou ajustar as distâncias certinhas. Tá bom? Aqui não tem muito problema, não. Esses dois aqui eu vou botar 400. E vou deixar. Agora eu vou ver aqui, ó. Só desboço. Aqui do esboço, tá? Só desboço. Vem aqui em soldagem. Componha estrutural. Como ele usou... É... Deixa eu mesmo. Ele usou perfil U, tá? Perfil U. É, Viga U. Então eu vou procurar esse perfil também, tá? Viga U. Vou pegar aqui, ó. Iansi. Deixa eu procurar aqui. Acho que é canal C. Deixa eu ver aqui. 5 por 9. Deixa eu dar só uma olhada. Vou clicar um desse e vou clicar aqui e ver o que parece. Ó, é isso mesmo. Perfil U, tá? Agora você tem que procurar qual que é esse que ele quer. Que ele tá usando. Provavelmente deve ser um de 6 polegadas. 6 polegadas. Ó, 8,2 quilos. Então 6 polegadas, primeira alma. Tá? Qualquer coisa eu vou modificar. Eu vou medir e vou analisar. Ó. Como ele tá colocado pra esse lado. Eu quero inverter pra lá, né? É só vir aqui, ó. Perfilho espelho, tá? Bota aqui vertical e joga pra dentro. Tá bom? Se você quiser reposicionar ele em relação a essa... Esse esboço. Você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Você pode dar uma angulação pra ele, tá? Por exemplo. A angulação que você quiser. No caso, eu vou deixar do jeito que tava. Eu vou vir aqui, ó. Localizar perfil. Daí ele vai aproximar do perfil. E aqui você pode ver que tem uns pontinhos, tá? Tem vários pontinhos, né? Que foi feito no esboço original. Você pode usar qualquer um desses pontos. Eu vou usar esse ponto aqui no meio. E eu vou trazer ele pro meio, tá? Isso aqui é uma coisa muito boa. Pra quando você tá fazendo estrutura metálica muito grande. Aí você precisa fazer esse... Esse malabarismo. E isso aqui ajuda muito. Tá bom? Então tá. Vamos continuar. Posicionei o primeiro perfil. Agora os outros é só clicar. Vem aqui, ó. Segmentos de caminho. Clica nesse campo aqui, tá? E vem clicando. Esse aqui é o externo. Tá bom? Vou vir aqui. Novo grupo. Clica nesse do meio. Pode ver que ele fez no formato estranho, tá? Tem problema. Localizar perfil. Vou aproximar aqui atrás. Clicar nessa do meio. Jogar aqui no meio. Tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o novo grupo. Jogar do outro lado. Vou vir aqui, ó. Perfil espelho. Vertical. Localizar perfil. Aqui, aproximar nesse perfil aqui, tá? Tá aberto. Clica nesse cantinho e tá pronto. Agora o novo grupo. Mesma coisa. Clicar nesse aqui. Deixa eu girar um pouquinho. Vou vir aqui agora. Mesma coisa, tá? Localizar perfil. Ó. O perfil está aqui, ó. Esse é o perfil aberto. Vou clicar aqui nesse canto. Clica nos outros. E pronto. Tá? Ok. Ó. Percebe que ele ficou deslocado pra lá, né? Eu quero posicionar mais pra cá. Como é que eu faço isso? Ó. Aqui é o perfil, né? Você vem aqui, ó. Sketch. É... Deixa eu ver aqui. Cadê? É isso aqui, ó. Não, não. Não. Aqui, ó. Vão aqui editar esse recurso. Voltar aqui pra essa aba aqui. Trabalho. É o grupo 4. Vão aqui, ó. Alinhamento. Vou casar perfil, tá? Só que é o seguinte. Esse perfil aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, não tem um ponto aqui no meio. Tá bom? E não tem. Então, o que acontece, ó? Vocês conseguem ver que esse perfil U, ele tem um ponto bem no meio aqui na parte superior. Tá vendo? Aqui na superior ele tem três pontos. Um, dois, três pontos. E esse aqui está bem no meio. Então, o que acontece? Eu vou mudar todos eles pra... Pra lá pro superior. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou casar perfil. Pegar superior aqui em cima. Ou pode ser inferior, tá? Vou pegar superior porque... Já falei que ia pegar, então vai ser essa aí. Grupo 3. Vou casar perfil. Vou... Vim aqui e clicar no de cima. Ó, tá vendo? Clica no de cima. Grupo 2. Vou casar perfil. Mesma coisa. Tá? Ó, nesse caso aqui, ó. Do grupo 2 e do grupo 3. Ele não precisa ser o superior aqui. Pode ser do canto. Então, no 2 aqui, ó. Eu vou casar perfil de novo. E vou pegar essa aqui do canto. Acho que vai ficar melhor pra eu poder trabalhar. No grupo 3. Mesma coisa. Casar perfil. Esse do canto. E agora no grupo 1. Vou casar perfil de novo. E... Vou pegar essa aqui do canto, tá? Pronto. Agora está todos no mesmo plano. É isso que eu queria. Ok. Tá? Agora eu vou pegar as medidas no desenho dele. E vou modificar a minha pra eu poder fazer a análise. Tá? Então, deixa eu vir aqui no dele. Que é isso aqui. Ó. Vou clicar nessa linha. Aqui embaixo ele está mostrando a dimensão. 1, 2, 7, 8. Tá? Eu vou deixar o meu com 1, 2, 8, 0. Pra arredondar. O efeito de cálculo não vai mudar muita coisa. Aqui tem 320 de aba. Ondulou. Distância um pra outro, tá? 320. E é isso. Então, 1, 2, 8, 0. 900. E 320. Tá bom? Então, vamos vir aqui agora. Dá só 1. Vou dar dois cliques aqui nessa lateral. Ele vai abrir os campos aqui. Pra eu poder modificar. Tá bom? Então, esse aqui é 320. Esse aqui é 900. E esse aqui é 1, 2, 8, 0. 5, Ctrl B. Prontinho. Tá aí. Deixa eu agora analisar aqui de novo o desenho dele. Como é que está a situação. Ó. Ele vem pra cá. Eu acho que aqui embaixo não tem nada. Então, esse aqui do meio não existe. Então, ele para aqui. E pronto. Então, o que acontece? Eu vou modificar o meu esboço. Não tem problema. Esboço. Peça 1 aqui. Tá? Ó. Então, esse aqui do meio. Eu não vou ter ele. Tá? Aí, o que acontece? Ó. Como eu estou trabalhando com perfil, né? Componente estrutural. O que acontece? Quando ele faz um perfil reto, sem fazer acabamento. Ó. Isso aqui é um corpo inteiro. Tá? Isso aqui é outro corpo. Isso aqui é um corpo. Isso aqui é um corpo. Isso aqui é um corpo. Apesar de ser a mesma linha, né? Por ele ter duas principais, ele quebrou. Porque, querendo ou não, uma coisa que é bem importante aqui, ó. Quando você trabalha aqui nessa parte como estrutural. É. A sequência que você usa nos agrupamentos aqui. Ele dá prioridade. Então, prioridade no primeiro. Segundo vem depois. Terceiro e quarto. Tá bom? Mas, também você tem outra opção. Você pode vir aqui, ó. Editar esse esboço. Né? E aqui, ó. Nesses pontos aqui, ó. Se você clicar uma vez só com o botão indicador do mouse. Ele pergunta tratamento em canto. Você pode fazer outro tipo de ordenamento. Por exemplo, ó. Vou puxar aqui pro lado pra mostrar pra vocês. Ó. Nesse canto, eu fiz ele, né? Tendo uma prioridade esse aqui de fora. E esse aqui de uma prioridade dois. Ó. Agrupar um. Agrupar dois. Tá vendo? Prioridade dois. Prioridade um. Se eu mudar esse dois pra uma prioridade um. E esse aqui pra uma prioridade dois. Ele modifica. Tá vendo? Esse vai até o final. E daí ele vai cortar. Tudo do lado. Tá vendo? Se os dois tiverem a mesma prioridade. Por exemplo, um e um. Que é a mesma prioridade. Ó. Ele foi, chegou. Fez um corte em 45 graus e. Ele cortou o outro, ó. Então ele fez um. E o outro cortado em 45 graus. Porque os dois tem a mesma prioridade. Então ele fez um canto de 45 graus. Entendeu? Se ele tiver dois aqui dois. É a mesma situação do um e um. Tá bom? Então acontece. Eu quero que esse de fora tenha a prioridade um. E esse tenha a prioridade dois. Porque eu quero que esse aqui seja o secundário. Em relação ao outro. Tá bom? Ó o que ele fez. Aqui ó. Mesma coisa. Esse chegou. Batendo as costas desse. Esse aqui teve recorte. Tudo encaixou aqui dentro. Tá bom? Então acontece o quê? Esse tem uma prioridade maior do que esse aqui. Beleza? Então só pra mostrar pra vocês isso. Apertar o Q aqui e você aí. Então isso aqui ó. Ele é um corpo. Tá? No caso é esse corpo aqui. O que eu posso fazer? Vem aqui em edição direta. Excluir manter corpus. Quero excluir o corpo. Quero excluir esse corpo. Apertar OK. E pronto. Ajustou. Tá vendo? Ou você pode né. Vem aqui. Esse esboço aqui né. Inicial. Digitar esboço. Vem aqui ó. Pra entidades. Corta isso aqui. Tá bom? E pode fazer esse esquema também. Então você escolhe os perfil. Né. Sem usar o do meio. Mas eu prefiro apagar o corpo. Porque as vezes vai que eu preciso voltar com ele. Entendeu? Então é mais fácil pra mim. Então sai do esboço. Aí tá feito. Agora esse esboço aqui eu vou ocultar ele. E tá pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar essa peça aqui tá. Pra eu poder fazer a análise. Então. O que eu preciso saber aqui em relação ao anterior. Eu soubeu o seguinte ó. Também que aqui tem as posições das alças. Eu vou posicionar tá. Essas distâncias aqui. Então. O que importa pra mim é esses furos aqui. Então esse. Em relação a esse aqui. Opa. Que era esse furo. E esse furo aqui. Que era essa medida. Olha. Entre os furos é de 980,8. Eu vou selecionar aqui tá. E vou copiar. Ctrl C. Vou ver aqui. E vou diminuir. Voltar pro meu anterior. E aqui eu vou fazer o seguinte ó. Fazer um esboço. Vou fazer dois furos aqui. Só pra eu poder. Meio que usar. Tá a ideia. Tá bom. São iguais. Vou botar aqui ó. Tamanho de. Uns 20. Só pra. Simular. Ó. Desse até esse. Vai ter a distância que eu falei. Então. Ctrl C. Ctrl V. Tá bom. Vou deixar uma distância aqui ó. Do chão. Opa. Aqui debaixo. Uns 20 também. É 20. É 20. 20 tá bom. Agora eu vou pegar aqui uma linha de centro. Ó. Vou clicar. Nesse centro aqui. Opa. Vou clicar no centro aqui. E arrastar até esse outro aqui. E eu vou clicar nesse centro. E puxar pra cima. Agora isso aqui. Deixar na horizontal. Isso aqui. Deixar na. Vertical. Tá bom. Travou tudo. Recurso. Corte estrudado. Vou deixar aqui ó. Passante. Passante ambos. Tá. E vou escolher os corpos que quero cortar. Quero cortar esse corpo. E esse aqui. Pronto. Cortou aqui. Cortou aqui. Ó. Percebe que ficou meio assim pra baixo né. Vou puxar um pouco pra cima. Então. 25. Trouxe ctrl b. Melhorou já. Deixa eu ver como ficou aqui dentro. Um pouquinho mais alto. Então. 28. É. Vou botar 30 mesmo. 30. E ok. Tá. Agora eu vou salvar essa peça. Com parte superior. Só esboço. Tá bom. Então vou salvar aqui em algum lugar. Tá. Vou salvar aqui na pasta que eu tenho. Documentos. Desenho canal. Vou fazer aqui uma nova pasta. Só pra eu fazer. Né. Então aqui ó. Simulação. Né. Estrutura. Big Bang. Aqui eu vou botar aqui ó. Parte superior. Pronto. Após salvar ele né. Eu posso fazer a análise agora. Então acontece ó. Eu vou fazer uma análise. Vou considerar que tá sendo segurado aqui nesses pontos né. Que é onde tá. A armação lá. E aqui está sendo puxado. Tá bom. Então aqui. Análise. 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 Cadê. Não tá aqui aparecendo. Guias. Acho que não foi colocado. Deixa eu ver aqui ó. Tem aqui. Opções. Suplementos. Solid Joke Simulation. Deixar aqui ó. Pra ele iniciar sempre. Junto. Ok. Aqui na parte aqui ó. Como eu já fiz o suplemento. Já adicionei. Aqui em Simulation. Novo estudo. Tá. Na estática. Ok. Ó. E já reconheceu como. É. Componente estrutural né. E ofereceu aqui. Os postos são os vértices. Tá bom. Então vamos usar aqui ó. Eu vou adicionar primeiro o material né. Aplicar o material de todos os componentes. Eu gosto de usar bastante esse ASTM A36 tá. Porque é uma liga de aço mais comum. Então é mais fácil você encontrar os materiais desse material né. E também o material um pouco mais menos tenaz. Então se ele passar na análise com esse material. Se você tiver usando um aço um pouco mais. É. Um pouco mais trabalhado. Um pouco mais teor de carbono né. Com uma tenacidade mais elevada. Ele vai sustentar do mesmo jeito. Tá bom. Então ASTM A36. Que também é mais comum em você achar em vigas. Vigas. Perfil. Viga aí. Tá bom. É mais comum. Cantoneira. Então tá. Ó. Vário superior. Unigrupo. Né. Já tá unido. Conexões. Tá unido pelo jeito. Acessórios de fixação. Geometria de fixação. Eu vou fazer a geometria de fixação aqui ó. Esse ponto. Tá. E esse ponto aqui. Então esses dois nós estão fixos. Ok. Agora a carga externa. Força. Ó. Vamos analisar então. Ó. Como os pontos aqui do big bag estão nos cantos né. Eu vou fazer uma análise então com esses nós. Porque como eu fiz esses furos aqui pra usar na análise. Como eu vou fazer uma análise de viga né. Componente. Esses nós eu não consigo usar. Tá bom. Posso até tentar. Se eu clicar aqui dentro não pega. Então. Tô usando aqui nó. Vou usar esses pontos aqui. Clic no nó. Esse ponto. Esse ponto. Esse ponto. E esse ponto. Tá. Força. Ao longo dessa linha aqui. Tá. Vou colocar uma força aqui. Como essa força aqui. Vai ser por nó. Então. Se um big bag tem uma tonelada. Eu vou considerar aqui. Que tá tendo então. É. Seria 250 quilos em cada ponto. Eu vou considerar 300. Um pouquinho mais. Então. 3.000 N. 3.000 N. 3.000 N. 3.000 N. 3.000 N. 3.000 N. Tá bom. Então. Ele é uma. É perfil 1. De 4 polegadas. Tá bom. Que tal. 4 polegadas. Eu vou mudar então. O meu aqui. Para 4 polegadas. De 6 para 4. Rapidinho. Tá. É só vir aqui. Editar o canal. Citar recurso. C6. 8,2. Vou botar aqui. O C4. 5,4. Tá. 5,4 kg por metro. Aqui. Pronto. Já modificou todos eles. E a sua. Salvar. Né. Agora eu venho aqui. Análise estática. Tá. Que eu estava trabalhando. Solificação. Fixo. Já coloquei. Força nos cantos. Já coloquei. Tá. Deixa eu ver se coloquei no canto. Na posição certa. Então. Força. Editar referência. Deixa eu botar aqui. Invertir direção. Aqui. Agora está na posição certa. Deixa eu só. Confere a conferência do símbolo. Vou botar aqui. Trezentos. Ó. Agora dá para ver onde está. Está ele bem fácil. Tá. Aqui. Ó. Vamos criar uma malha. Botão direito. Criar malha. Agora eu vou vir aqui. Executar isso tudo. Vamos fazer essa análise. Ó. Ele falhou na análise. Por causa de alguma coisa. Então vamos aqui. Decar material todos. Assistimento 36. Aplicar. Fechar. Vamos aqui. Criar malha. E vamos executar isso tudo. Ó. Internet. Visual Fortran. Rontime. Ele deu problema no programa mesmo. Tá. Não deu para trabalhar. Então Luiz. Tentei fazer uma análise aqui. Estrutural. Tá. Para fazer aqui. Daí não deu muito certo. O que acontece? É. Se você seguir os passos do vídeo. Que eu te passei antes. Vai dar certinho. Para você fazer essa análise estrutural. Faz o que eu te mostrei. Tá. Você separa o desenho. Faz ela. É. Só. Dessa peça. Tá bom. Faz ela uma versão simplificada. Analisa. Tá bom. Não faz esse olhar. Não faz essas coisinhas a mais. Não. Faz ele simples. Analisa. E vai dar certo. Tá bom. Daí você vai ter aqui. Quando você botar esse material. Resultado. Né. Se o seu projeto está funcionando. Porque o meu não está funcionando pelo jeito. Deu algum problema aqui. Né. Ele vai te mostrar. Uma coloração aqui. Um visor de coloração. E vai mostrar como ficou aqui. Tá. Você vai analisar. Daí você vê aquele vídeo que eu te passei lá. Que está lá no meu canal. Sobre análise estrutural. Você vai. Seguir aquela ideia. E ver se. O máximo dele. Né. Passou o limite de fadiga. Se ele passou. Significa que a estrutura não vai aguentar. Se ela não passou. Ela aguenta. Tá. Daí você quer saber até onde ela aguenta. Daí você vê. Em relação a uma distância da. Daí você. Se lembra um pouco daquela parte de materiais. Né. De análise estrutural. Não sei se teve lá na faculdade. Daí essa ideia. Você usa ela. Tá bom. Você consegue analisar. Ver essa estrutura. Se ela aguenta até muito mais do que. Precisa. Ou não tanto. Tá. Se ela aguentar mais do que ela já aguenta. Você pode fazer uma redução de material. Reduzir os perfis. O tamanho. Deixar ela um pouco mais. Simplificada. Tá. E ela vai aguentar do mesmo jeito. Tá. Daí você faz uma análise de novo. E trabalha. Beleza. Então é isso. E Luiz. E para essa outra parte aqui. Eu vou te passar bem simples. Tá. A análise vai ser bem fácil. Você tem toda essa estrutura que você fez. Né. É só reduzir aqui. Retrocedir ela. Para ver. O que você fez. Então tá. Ó. Essa estrutura aqui. Dos postes. Que é importante para você. Beleza. Você vai analisar se ela vai aguentar a carga. Então. Nessa carga aqui. Eu consideraria né. O peso do big bag. Do material que vai ter. Mais o peso. Essa estrutura em cima. Então. Essa estrutura aqui em cima. Clicar só nela aqui né. Você consegue analisar aqui ó. Avaliar. Propriedade de massa. E aqui. Deleta. Ó. Corpos. Clica no corpinho. E vai lá clicando. Entendeu. Ele vai somando. Para você. Ele vai te dar o peso. 80 quilos. Ó. Vou pegar aqui o peso. Tá. Ó. Massa. 80 quilos. Então tudo isso aqui. Pesa 80 quilos. Beleza. Então a gente vai analisar. É. O peso da estrutura né. No caso. É estrutura em cima. Que é 80 quilos. Mais o saco. Mais um pezinho. Considera um coeficiente aí. Uns 30% a mais. Tá. De material. Né. E ver se ele. Se ele aguenta. Se ele aguenta tudo isso aí né. Sobrando. Perfeito. A estrutura aguenta. E é isso. Então o que a gente vai fazer ó. Para analisar isso aqui bem rápido. Vamos fazer o seguinte. Nova peça. Tá. Vou vir aqui ó. Vou clicar aqui ó. Direto no esboço 3D. Bom. Vou girar aqui para mim. Já está a barra de espaço. Vou clicar aqui em cima ó. Está vendo aqui em cima? Ele está falando que está no superior. Então estou na vista superior. Vou pegar aqui um. Um central. Clicar aqui e puxar. Essa aqui eu vou deixar. Na Z. E essa eu vou deixar na X. E vou botar umas dimensões aqui tá. Aqui eu vou colocar. É 1 e 500. 1 e 500. Bom. Não sei como é que está a distância daquela estrutura. Mas. Só para a gente analisar. Beleza. Dimensão de resíduos. A gente vai sair. Vou pegar aqui ó. Plinar um pouco. Linha. Clicar aqui ó. Nesse ponto. Ó. Está vendo aqui que está fazendo no chão? Clica no tab. Ela vai para cima. Ela muda de plano tá. Esque. Linha. Cliquei aqui. Cliquei aqui embaixo tá. Linha. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Linha. Cliquei aqui. Puxei para cima. Linha de novo. Cliquei aqui para cá. Mesma coisa. Cliquei aqui para cá. Esse ponto com esse ponto. Eu vou deixar aqui ó. Em um X tá. Porque daí ele fica alinhado esse ponto. Esse com esse. Com esse. E com esse ó. Todos iguais. Tá. Aqui mesmo inteligente. Olha aqui. Até o chão. Você botou 700. 600 também. Aqui você botou uma inclinação de 30. Colocar 30 também. Tá. Ó. Ó. Daí esse aqui vai. O lado. Então esse aqui. É igual a esse aqui. Ele fica o mesmo tamanho. A mesma distância. Como eu tava tendo dois pontos. Ele vai ficar com a mesma inclinação. Obrigatoriamente. Esse. É igual a esse. Ele vai ficar com a mesma distância. No caso você botou 2 metros. 2 metros. Tá. Agora eu venho aqui. Sai do botão. Inteligência. Esboço. Vou sair. Vou venho aqui em soldagem. Mãe estrutural. Vou pegar aqui ó. Você usou um perfil quadrado né. Tubo. Square. Que é o quadrado. Dimensão. Aqui tem polegadas tá. Então como você usou. Acho que 80 por 80 né. Então. 4 por 4. 4 por 4. Tá. Não é 100 por 100 né. Ó. Aí depois eu tenho que analisar essa espessura aqui. Que eu não sei. Eu vou verificar depois. Ó. Primeiro. Provemento. Segundo. Feito. Peguei. Novo grupo. Esse subindo. Esse subindo. Novo grupo. Opa. Esse. Tá. Esse aqui. Novo grupo. Esse. E esse. Tá bom. Pegou no meio. 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 Ó. Esse com o principal. Ele bateu. E. Não atravessou. Tá. Ficou do jeito. Você deixou ali. Bem próximo. Tá. Deixa eu só pegar essa medida aqui. Essa largura. Você tá próxima. Ó. Tá com 8 milímetros. Tá bem gordinho. Então. Editar. Ó. Deixa eu ver uma coisa. Ó. 4 por 4. Então é pra tá com 100. 101. Perfeito. Tá. Vou vir aqui. Editar esse bolso. Recurso. Ó. 3 vírgula. Vou botar 0,25. Que é 1 quarto. É 1 quarto. Né. 6 e pouco de espessura. Vamos ver se tá mais justo. 6,35. 1 quarto. Beleza. Ó. Vamos analisar bem rápido aqui. Ó. Aqui vai ter o peso. Tudo segurando. Aqui é outro. Lá você analisa. Ver se deu certo. Esse analisa também. Mesma ideia. Vamos ver aqui. É. Cadê? 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 Simulação. Novo estudo. Análise estática. Ok. Vamos ver aqui. Aplica o material de todos os corpos. Botar aqui lá. Que eu falei pra você. Né. ASTM 36. Se ele passar com esse. Ele passa com praticamente todos. Tá. Fechar. Conexão. Acessório de fixação. Geometria fixa. Vou dar esses pontos aqui. Tá. Do canto. Beleza. É. Você pode dar esses do meio também. Não tem problema. Isso aqui também eu vou botar. Fixo. Tá. Mas é claro. É bom você analisar. Por exemplo. Você vai botar só. Sabe. É. Pé de fixação no chão. Só nos cantos. Em todo ele. Se vai ficar tudo apoiado. Aí depende de você. Tá. Se fizer tudo apoiado. Você pode botar em todos os pontos do chão. Porque eu quero tudo apoiado no chão. Não tem problema. Aí você analisa só essa parte de espina aqui. Mas como eu conheço. Este tipo de tubo. Ele vai aguentar isso aqui. Tá. Ele aguenta. O único problema que ele talvez não aguente. É. Força. Nesse sentido. Entendeu. Você clicar uma força aqui. Pra cá. Nesse sentido. Nesse sentido. Talvez ele não aguente muito. Beleza. Mas nesse sentido. Vai aguentar tudo. Vai ficar bem resistente. Beleza. E uma coisa pra você poder verificar. Se você quer aumentar a resistência nesse sentido aqui. O que eu aconselho. É. Não fazer só soldado. Vai fazer tipo ele com uma chapeação lateral. Tá. Pra deixar ele registrado na lateral aqui. Beleza. Daí já fica bem mais resistente. Mas isso se precisar também. Eu não sei como vai estar a situação. Vou vir aqui. Carga externa. Força. Opa. Força. Vou te passar esses arquivos também. Pra você poder trabalhar. Tá. Mas é bom você ver os vídeos. E entender. Porque como eu não pude fazer análise. Porque deu problema. No meu programa. Acho que eu vou ter que instalar esse solid. Então. Você vai ter que fazer essa parte. Clicando nesses dois pontos. Ó. Direção. Vou clicar numa dessas arestas. Descendo. Força. Como eu falei pra você. Né. Esse. Nesse caso aqui. Por nós. Ele vai por item. Então. É por item. Você pega. E a quantidade de pontos que colocou. Vai distribuir. Tá. Então. No caso aqui. Vamos dizer que tem uma tonelada ali no bag. Tá. Mais 80 quilos. Então você vem aqui. Vamos fazer um cálculo bem simples. Vem enxonfa. Cadê? 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 Calculadora. Eu tô abrindo a calculadora aqui. Pronto. Abri a calculadora. Então temos. Mil. Tá. Mais 80. Vai dar isso. Vezes. 1.3. Que é um cento por cento a mais. 1.400 e pouco. 1.400. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Ele tá com 1.400. Então em 4.000 vezes por 2. Vai dar 700 em cada lado. Então 700 quilos. Vezes 9,8. Que é a velocidade da gravidade. Redonda pra 10. 7.000. Beleza? 7.000 N. Em cada lado. Aperto OK. Tá na direção que eu queria. Pra baixo. Você vem aqui. Criar malha. Eu acho que ele não vai realizar o estudo. Mas eu vou clicar pra ver se ele executa. Executou. Olha que coisa legal. Executou. Olha que bom. Ele executou. E já mostrou. Que isso aqui aguenta. Beleza? Aqui ó. Limite de desculpamento é 2,5 elevado a oitava. Ele parou no ponto máximo aqui ó. 3,23 elevado a sexta. Então você tem aí 2 casas de 0. Entendeu? A mais. Então. Isso dá mais ou menos 100 vezes. Então ele aguenta ainda 100 vezes o valor. Beleza? Se você usar a estrutura aqui. Ele aguenta até mais 100 vezes o peso. Nesse sentido é claro. Então se você botar uma forcinha pra cá. Talvez ele não aguenta muito. Mas daí você poderia analisar essa parte sozinha. Beleza? Como é que você faria? Você vem aqui ó. Força. Vamos colocar uma outra força. Tá? Vamos colocar nesse ponto também. Então nesse nó. E nesse nó. Tá? Giração. Vou aproximar. Clicar nessa vertical aqui. Força. E vou colocar aqui ó. Uns. Um. Uma força de uns 100 quilinhos. Não. Vou colocar uma força de 20 quilos. Então 200 N. Tá? 200 N em cada. Beleza? Ok. Vamos ver aqui. Mas já foi executar a estrutura. Ó como ficou. Ó. Ele torceu pra cá. Mas não pendou nada. Ponto máximo ó. Tá vendo? Ele foi de 3 elevado a 6 para 6,8 elevado a 6. Então quer dizer que ele praticamente mais que dobrou a tensão. E a tensão ficou nesse ponto aqui o máximo. Então ele aguenta e fica tranquilo. Beleza? Então se você fizer nesse formato que você fez aqui soldar. Se tiver um impacto de 120 quilos aqui ó. Deslocamento lateral ali. Aguenta. Daí você pode vir aqui em análise ó. Mudar essa força aqui ó. De 20 quilinhos. Vamos botar aqui ó. 200 quilinhos. 2.000 N de pancada. E vem aqui. Vê o que tá estudo. E vê o que acontece. Ó. 4,1 elevado a 7. Tá vendo? Então ele foi de 3 elevado a 6 a 4. Então ele praticamente lá pra cá aumentou em mais 10 vezes. Então em relação ao primeiro experimento que você fez. Ele aumentou em 20 vezes o valor da tensão. Que foi nesse ponto. Então esse ponto aqui é crítico. Mas ó. No impacto de 200 quilinhos. Tá tranquilo. Então se ele ficar aqui em cima o peso balançando. Não tem problema. Beleza? Então vou salvar essa peça aqui pra você. Tá? Parte inferior. Eu vou te passar esses arquivos. Inferior. Pode salvar os resultados. Tá? Salvou. Salvou. Então acontece. Eu vou refazer o superior só pra analisar rapidinho. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Vou abrir aqui de volta então o arquivo interior. Parte inferior. Tá? Parte superior não. Parte superior. Esqueci errado. Parte superior. Abrir. Parte superior. Abrir. Então o que acontece é que nesse caso eu vou apagar esse corte. Vou deletar esse corte. Esse corte não vai me ajudar em nada pelo jeito. Tá? Vamos fazer essa análise dele sem esse corte. Tá bom? Mas ele é um pouco deslocado. Então o resultado vai ter bem aproximado. Já resolve muito. Beleza? Então análise estática. Vamos analisar aqui de volta. Mesma coisa. Beleza? Ó. Vou refazer aqui ó. Aplicar o material a todos os corpos. Aplicar. Fechar. Todos os corpos. Só a fixação estão aqui. Malha. Criar malha. E vamos executar esse estudo. Ó. Ele deu um erro aqui num processo. Não sei qual. Então acontece. Eu vou. Ó. Falhou. Então foi o seguinte. Eu vou deletar isso aqui. Tá? Excluir. Sim. Esse corpo aqui que eu exclui eu vou deletar. Né? E vou fazer de outro jeito aqui o esboço. Editar o esboço. E vou vir aqui ó. Vou cortar aqui. Aqui e aqui. Tá? Sai do esboço. Vamos recriar essa parte. Que faltou aqui. Então. Esse agrupamento. Acho que é o 4. Clica aqui também. Que daí ele já pega também. Ok. Agora vamos ver aqui. Novo estudo. Tá? Análise estática. Ok. Vamos aqui. Botar material em todos os corpos. Em aço. Pá, pá, pá. Cadê? Cadê? 36. Aplicar. Fechar. Vamos aqui ó. Só a fixação. Timetria e fixação. Vamos colocar esse ponto. E esse ponto aqui fixos. Esses nós, tá? Carga externa. Colocar uma força. Ó. Nos nós. Vou colocar nesses pontos aqui. Como eu tinha dito antes 300 quilos. Isso aqui eu vou deixar nessa direção. Força. 3.000 N. Tá bom? Ok. Deixa eu ver se a direção está certa. Na força. Tá certo, né? Ó. Cetinha aqui pra baixo. Tá certo. Tá na direção certa. Então é isso. Vamos criar a malha. E agora vamos executar esse estudo. Olha. Deu erro de novo. Agora several. Final. Tiro lá. Tá ok. Então é isso. Consegui fazer a análise da outra parte. Na parte inferior. Mas na parte superior. Não consegui fazer essa análise. Então é isso, Luiz. Eu vou te passar os dados aí. As ideias. E você vai ter que fazer essa análise final aí. Mas eu acho que o problema no meu caso. Que foi no meu programa. Então você vai conseguir resolver. Tá? Usando a mesma ideia. E você vai conseguir ajustar aí, tá? Essa análise aqui. Ela tá. É. Inserida dentro da peça. Então se você abrir essa peça. Vem aqui. É. Suplementos. Colocar. A simulação. Vem aqui embaixo. Ele vai aparecer análise estática. Clica nele. Daí vai estar aqui. Segue o passo que eu te passei. Colocar os materiais. Mas. Vem aqui. Cria a malha. Executar isso tudo. E ver o resultado que dá. Você consegue analisar. Beleza? Então é isso. É isso aí do isso. Você vai conseguir. É isso aí pessoal. Que estiver vendo esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu queria fazer um vídeo mais didático. Mais calmo. Só que. Infelizmente eu tô com problema de tempo. E. Eu precisava fazer mais rápido. E também outra coisa. Porque. Fiquei um pouco chateada. Que já não deu para fazer essa análise. Né? Eu tava pensando em fazer esse vídeo aqui. De uma maneira. Mais rápida. Tá? Porque eu queria só passar para ele. As ideias. E fazer. Mas depois no meio do processo. Eu parei de pensar. Eu acho que. Mesmo assim. Seria uma ideia boa. Passar no canal. Porque tem gente que. Gostaria de entender um pouco mais. Né? Aprender um pouco mais de simulação. E é isso pessoal. Então. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Comigo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti